Obrigado. O requerimento de vossa excelência, inclusive, parabenizar o doutor Marcelo, que de forma incisiva, límpida e translúcida, como um licor sadio, conseguiu expor para nós aqui os critérios que realmente o médico tem que responder, até porque cabem questões legais depois de feito o procedimento, e aí implica no pagamento, tem uma série de problemas legais. Mas, vereadora, realmente é uma realidade do brasileiro hoje, a família que tem consciência de que planejou a gravidez, um, dois filhos, e entende que não é mais a hora de ter filho e toma a decisão. Tem um projeto de lei de minha autoria, prevenção de gravidez na infância e na adolescência. Então, vamos esquecer um pouquinho o município, vamos entender a realidade do país. As pessoas que querem ter acesso ao procedimento têm a maior dificuldade, pelo que eu estou sabendo, inclusive quero cópia da resposta, de se cadastrar na fila. E já vou explicar o meu ponto de vista sobre essa dificuldade. Ao passo que a grande maioria que hoje está tendo filho, um crescimento desordenado, que gera um impacto sociocultural e econômico, não só para a cidade de Limeira, mas para o país, porque haja creche para acompanhar o número de nascidos vivos, quando a gente tem uma estatística de, a cada 19 minutos, nascendo uma criança, de uma mãe entre 12 e 13 anos de idade. Então, com certeza, Limeira deve estar dentro da estatística. É só andar nos bairros e a gente percebe que, até como médico, a gente acaba atendendo, que acima dos 12 anos já passa pelo clínico geral, e muitas das meninas com 14 anos já têm filho, quando não, dois. Mas a dificuldade para entrar na fila, vereador, eu fico aqui pensando, se não tem a ver com o projeto de lei de minha autoria, junto com o vereador Marcos, da fila, da transparência da fila do SUS. Será que talvez a dificuldade para entrar na fila seja para não aumentar ainda mais a fila? Porque eu tive reclamação que estão tendo dificuldade até em outras filas, que coincidentemente têm projeto de lei que vai ter que tornar público. Obviamente que, não vou chamar de caos, mas o problema da saúde da cidade de Limeira, vou repetir que não foi criado pelo governo atual, mas vou forçar aqui a minha fala para que amanhã, se eu tiver certo, eu seja lembrado. Que o modelo de gestão, vereadora, o modelo de gestão dentro da saúde, ao meu ver, precisa mudar. As pessoas aguardando sempre a consulta, é que nesse caso é uma coisa mais específica, que seria o procedimento cirúrgico eletivo para fazer, então, a esterilização, entre aspas, do casal. Mas a gente tem que ter, criar oportunidade. Uma vez que atender os critérios, que o Ministério da Saúde hoje consegue, o ginecologista e o médico cirurgião se baseia nisso, uma vez que atender os critérios, que ele seja, pelo menos, atendido e dentro de um período aceitável. É o que eu tenho falado, existe doença que mata a curto prazo, existem as doenças que não matam, mas deixam sequelas. E, dependendo do grau, pode ser avaliado depois de um ano, dois. Mas, às vezes, vereador, acontece do casal, mesmo com método contraceptivo, às vezes acontece de acabar tendo um terceiro filho. Quanto à questão religiosa, pastor Nilton, achei muito prudente, muito inteligente e sábio da sua parte, também da fala do vereador Vaguinho, porque tive o ano passado a oportunidade de dar uma palestra sobre métodos contraceptivos, ministrado pela igreja, porque o billing, não sei se é o billing, existem métodos contraceptivos que, ao meu ver, pelo nível educacional, às vezes, do nosso país, infelizmente, fica difícil você ter esse critério, quando, na verdade, a maioria está praticando ato sexual, sem camisinha, na balada, com efeito de N substâncias. Então, acho que o método, quer dizer, a juventude de hoje me preocupa, porque depois que nasce o filho, o isolamento social para de estudar e logo já vem para o Estado ou para o município. Creche, parto, roupa, leite, comida, ótimo, mas com crescimento desorganizado para uma receita que hoje é engessada. Então, se a gente não começar a trabalhar isso da infância, vereador, a gente vai realmente ter um... Já estamos colhendo o que foi plantado, a falta da eficácia, a falta do combate ao controle da natalidade. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Bom, eu, em 2005, eu fiz a vasectomia. Eu e a minha esposa, na época, demoramos 11 meses para fazer a cirurgia. 11 meses. Para fazer inscrição demorou, para fazer palestra demorou, para fazer... foram 3, 4 palestras, demorava de 2, 3 meses cada palestra. Então, foram 11 meses que demorou, em 2005. Então, deve continuar, deve estar diferente até hoje. Então, eles mostravam que a família, o casal tinha que conversar muito para chegar ao ponto de fazer a vasectomia. Então, só um detalhe. Encaminhe-se as comissões ao Executivo. A matéria é ser lida, senhor presidente. Pois não. Emenda 158 ao Projeto de Lei nº 3.16.2017. Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 3.16.2017. Vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se as comissões competentes. E esta emenda prejudica o item 2 da pauta. A sessão está suspensa. Eu peço que a vereadora Mara Costa assuma que eu preciso fazer um pedido aos líderes. aberta a sessão, reaberta a sessão. Eu sou de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu não sou acostumado a isso aí, mas eu preciso hoje, é uma casa de urgência, de fazer a leitura de um requerimento. A inversão de pauta para a leitura do requerimento 420, que é um caso de saúde pública que está acontecendo lá no bairro Jaguari. Eu pediria a anuência dos líderes para que esse requerimento fosse lido ainda hoje. Marco Xavier. Presidente, em função da necessidade do requerimento ser discutido o mais rápido possível, eu sempre serei favorável à inversão de requerimento. Toninho Franco. Sim, presidente. Helder. Em função da necessidade, sim. Lemão. Sim, senhor presidente. Marcelo. Sim. Com a primeira secretária, a leitura do requerimento. Requerimento 420, 2018. Requer informações sobre providências tomadas com relação à grande quantidade de moscas existentes no bairro do Jaguari. Vereador José Roberto Bernardo. Com a palavra, discutir o vereador José Bernardo. Sr. Presidente, novos vereadores por presente. Eu quero agradecer ao Marco Xavier, fui pedir ao Marco Xavier, ao Hélder do Taxo, ao Toninho, ao Lemão e a Carol Pontes. A verdade é a verdade é a seguinte, o bairro do Jaguari sempre foi um bairro muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. E a gente nasceu no bairro do Jaguari e sempre foi uma tranquilidade. O bairro do Jaguari que a gente fala que é um dos bairros mais populosos da cidade de Limeira, onde vem, tem a Ginomoto, interamericana, tem a Papiros. Todos, todo o sistema de água vem de lá do bairro do Jaguari. Então, o bairro que merece uma atenção, esse aí, o bairro do Jaguari, há cerca de 40 anos, foi montada uma granja de ovo, de granja de franco. Não, de franco, franco de corte. E há cerca de 10 anos, tivemos a infelicidade do proprietário vender essa granja e passar a ser uma granja de ovos de galinha poedeira. E acabou o sossego do bairro, acabou o sossego do bairro e com a invasão de moscas, principalmente pela porquice do proprietário dessa granja primavera. O negócio absurdo que acontece hoje, ninguém consegue mais morar no bairro do Jaguari. Não é, não estou sendo, ô, não. O bairro do Jaguari, quem mora lá tem que ficar trancado o dia inteiro dentro da casa, não pode abrir porta, porque as moscas invadem os cruzes. O negócio inacreditável. Eu pedi ao doutor Rafael Camarga, presidente da comissão de saúde, que fosse até o bairro Jaguari, eu acompanhei, num dia, e ele teve a oportunidade de ver. Você vai tomar, comer alguma coisa, você tem que comer com a mão em cima, senão as moscas, você vai tomar um refrigerante e as moscas tem na boca, você tem que colocar um pano em cima, senão as moscas invadem. Carne nem pensar, churrasco nem pensar. E lá tem algumas chacras de lazer. E simplesmente essas chacras de lazer estão ficando simplesmente vazias, porque ninguém consegue mais lá no bairro do Jaguari. E a gente foi conversar com o proprietário, e esse proprietário não tomou nenhuma providência. A gente foi com a vigilância sanitária, a vigilância sanitária, queria agradecer ao Alexandre Ferrari, fez tudo o que pode. Só que nós fomos conversar com o EDA, com o escritório da agricultura aqui da cidade de Limeira, e simplesmente os dirigentes, diretores, viraram as costas para o bairro Jaguari. Simplesmente porque esse senhor que é o dono da granja, é o sobrenome Brambila, ele é muito amigo do Chico Sardelli. E ele falou, o Chico Sardelli não vai deixar ninguém mexer comigo. E com isto está um inferno, o bairro Jaguari. E eu só queria, não dá nem para ver, mas aqui é um prato onde tem algumas moscas, algumas moscas. Só. Isso daqui, ó, é um carro que foi estacionado, tem algumas moscas aqui, é preto. Olha o cavalo, como que está esse cavalo. Então, vocês têm uma ideia do que é que o bairro Jaguari está sofrendo com moscas? Um negócio absurdo, gente. Saúde pública. É coisa, a gente, e eu preciso fazer esse requerimento? Eu conversei com o Alexandre Ferrari, vou pegar toda a documentação que foi feita até hoje. As multas, muitas multas que foram feitas, só que a vigilância é limitada. O espaço dela está sendo limitado. Então, por isso, eu vou pedir toda essa documentação para que a gente possa entrar e conversar com o Ministério Público, o Ministério a respeito desse problema que acontece no bairro Jaguari. Não dá mais, não dá mais. Então, se o Brambila, que é de americano, Nova Odessa, não sei, é amigo do Chico Sardelli, o escritório da agricultura pelo menos poderia fazer alguma coisa, ir lá fazer uma... Olha, está sendo multado. Infelizmente, o bairro Jaguari não tem condições mais de viver devido às moscas, devido a esta granja que foi há 10 anos estar lá no bairro. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Eu gostaria. Com a palavra, o vereador Rafael Camargo. O vereador José Roberto Bernardo, realmente, quando me trouxe o assunto, eu achei que fosse só um desconforto de insetos lá, mas, realmente, nada do que eu falar aqui, nós vamos conseguir retratar a realidade de quem mora lá. Aí que eu entendi daquela frase, boca aberta entra mosquito. Lá, realmente, entra mosquito. Mosca. E é uma coisa, assim, absurda. E como é um veículo transmissor de agente bacteriano, quer dizer, pousa em um monte de lugar, comida. E outra, o bairro veio primeiro, não é, Zé? O bairro chegou primeiro, depois chegou a granja. E fico aqui pensando, nós, quando questionamos a melhoria no país, o cidadão abre uma empresa ali e não quer saber das leis do próximo. Simplesmente começa a funcionar, não atende os requisitos, tenho certeza, porque se atendesse 100% os requisitos, não haveria uma infestação de mosca, realmente, ali no bairro. A Comissão da Saúde já expediu o ofício, nós já estamos requerendo do ED, do Ministério da Agricultura, cópia do alvará de funcionamento, inclusive da inspeção feita nos últimos cinco anos em cima dessa granja. O que a gente precisa mostrar é que realmente não é uma questão de achismo, viu, vereador? Não é uma implicância. Realmente, tudo que o senhor falar aqui e tudo que eu falar, a população não vai ter noção da situação que é do morador do bairro Jaguari. Precisa realmente perder um tempo, ir lá e ver a situação do morador que realmente fica refém de uma condição porca de trabalho, porque se é atendido todas as exigências, não é para ter mosquito ali, mosca, na quantidade que existe. Zona rural, pasto, é comum ter. Inclusive, depoimento lá do proprietário que o cavalo veio a falecer pela quantidade de mosca, ele não conseguiu comer o capim e o mato. Então, para entender que realmente está muito fora do controle a situação ali do bairro Jaguari, tem já uma luta de ânimos, no outro mandato, lutando, e a vigilância sanitária fica de mãos vendadas, porque a empresa não é fiscalizada pela vigilância, não é o órgão competente que tem o direito de fiscalização, e sim a UEDA e o Ministério da Agricultura. Ou seja, dá indícios que tem alguém realmente apadrinhando isso. Porque quando vai ter a inspeção da vigilância de rotina, naquele momento some a mosca. Passa um tempo no funcionamento que não tem mais a inspeção, volta a infestação. Então, realmente é um assunto de saúde pública que existem riscos de proliferação de doença, tendo em vista ali que é um ambiente de galinha morta, de ovo, de coisa quebrada, isso tudo gera bactéria, a proliferação, e a mosca voa, acaba pousando alimento criança com a mão no chão. Então, a Comissão da Saúde, presidente, está à disposição, e eu peço também aos vereadores, que independentemente de Ministério da Agricultura, de escritório, nós vamos em cima da empresa. É ela que trabalha em cima da norma e da regra, porque a nossa cidade não vai mais tolerar supostas empresas que têm um padrinho político, acobertando, se assim houver, o trabalho de forma irregular na cidade, promovendo transtorno, desvalorização do imóvel, e levando ainda com risco de saúde para a nossa cidade. Então, a Comissão da Saúde está à disposição, chegando à documentação, e mesmo assim, seria prudente, presidente, fazer o convite um dia para os vereadores se adentrarem, tentar entrar na empresa, ou até um dia que tiver um solzinho mais aí, um pouco mais de calor, para aí conhecer a realidade de que é morar rodeado daquela infestação de incesto, daqueles insetos malditos lá. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Lubogo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes, quero parabenizar as lideranças aqui da casa, que votaram sim, senhor presidente, para que esse requerimento tão importante de saúde pública, né, está sendo lido no momento. É, realmente, é um assunto importante, um assunto já debatido muito lá atrás, o Alexandre Visa fez um trabalho maravilhoso, continua à frente disso, mas eu queria deixar uma sugestão, senhor presidente, que se for preciso a Comissão da Saúde e todos os vereadores, a gente marcar um dia para ir para São Paulo, na Câmara de Deputados, para estar tentando resolver isso, porque realmente tirou toda a tranquilidade daquele bairro e a gente precisa estar à frente disso para resolver. Parabéns pelo requerimento, vereador. É, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Jorge de Freita. Senhora presidenta, doutora Mara, que temporariamente ocupa a direção da mesa e desta casa, senhores e senhores vereadores, público presente, quero somente cumprimentar o presidente desta casa, José Roberto Bernardo, que tem lutado com todas as forças em defesa do bairro Jaguari. Não é só nessa situação agora, eu lembro da questão do presídio. Por incrível que pareça, houve uma mobilização no estado de São Paulo que o bairro do Jaguari teria que ter uma cadeia lá, alemão, centro de detenção lá no bairro Jaguari, um bairro pacífico, calmo. Naquele momento eu vi a luta do José Roberto Bernardo, correndo, não só através do rádio, mas de todo sentido, e foi uma das forças que evitou que tivesse lá no bairro Jaguari um presídio. Também vi a luta do José Roberto Bernardo com relação às estradas e as pontes do bairro Jaguari e também a melhoria nas escolas. Constantemente o José tem trabalhado nesse sentido, não só pelo bairro Jaguari, mas por toda a cidade. Mas quando ele fala de bairro Jaguari, parece que os olhos dele brilham ainda mais. De qualquer forma, compacture com essa medida, com esse requerimento, porque não se pode, como o doutor Rafael falou muito bem, uma empresa achar que é protegida em qualquer, em razão de qualquer situação. Ah, o deputado tal, meu amigo, deputado tem que cumprir a lei, deputado tem que andar dignamente, tem que trabalhar com necessidade, com radeza e cumprir a legislação. Pelo que estou sabendo, pelo que o requerimento diz, não está sendo cumprido a risca a legislação. Se esse deputado também estiver acobertando alguma coisa, também vai ter que sofrer as suas, vai ter que ter culpa também. Porque os moradores ali do Jaguari, centenas de pessoas, dezenas de empresas, merecem dignidade, respeito, coisa que sempre teve. Sempre foi um bairro pacífico, calmo, apesar que o time do Santa Rosa lá, sempre foi um time meio bravo na hora do jogo lá. Mas o bairro foi calmo, um bairro pacífico, moradores, pessoal com muita dignidade, com muito caráter, precisa realmente de uma resposta urgente da vigilância sanitária. Muito obrigado. Desejo discutir, senhor presidente. Uma palavra a vereadora Érica Tan. Senhora Presidente, nobres pares, eu vi que o vereador já vem lutando há tempo referente a isso. Realmente, quando se fala do bairro Jaguari, o assunto torna-se realmente diferente para o vereador Zé Roberto, o presidente dessa casa, porque onde nascemos, onde crescemos, com certeza tem um valor excepcional para cada um de nós. E uma situação realmente que peço aqui ao presidente, que disponibilize essas fotos para que a população possa ter noção do que estamos falando, desta problemática que o senhor já tentou resolver de todo jeito e que traz a esse plenário para que possamos auxiliá-lo. Tenho certeza que a vereadora Mayra também pode ser que possamos fazer alguma coisa através da Comissão de Direitos Humanos, visto que também tem consumidor e tudo se relaciona também. Então, também tenho certeza que a vereadora Mayra, a nossa presidente, está à disposição, bem como os membros da comissão, para auxiliá-lo também. Acho a ideia da vereadora Lu extremamente interessante, que a gente possa fazer articulações no Estado referente a isso, mas peço para que a população possa tomar conhecimento, seja disponibilizado nas nossas redes sociais, as fotos nesse requerimento, porque é difícil as pessoas terem noção das fotos apresentadas a esses vereadores nessa noite, nesse plenário. Obrigada, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Sim, presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa. Senhora presidente, nobres pares, por presente, parabenizar o nosso vereador e presidente, Seda Mix, pela sua preocupação, pela sua causa, junto a todos os moradores, e eu gostaria de dizer, presidente, que ali, além dos moradores, é lógico, todos os moradores do Aguari, eles merecem toda a consideração, eles não podem passar pelo que estão passando, mas realmente é uma ala ali perto do Aguari, onde nós temos as maiores empresas e que geram o maior número de empregos líderes. Então, em seguida, nós temos na nossa cidade. A agropalma, nós temos a Ginomoto, 2 mil colaboradores, a agropalma deve ter em torno de 500 ou mais, a Papiros, tem várias empresas que geram ali aproximadamente quase 4 mil empregos diretos, fora os indiretos, estão ali chegando quase o dobro de... Então é uma área que realmente tem que ser prestigiada, tem que ser respeitada, além das voltas e além dos moradores que estão ali, que tem uma história naquele bairro, que lutam para poder melhorar. A gente vê ali a parte de esporte também, que é muito valorizada, através da associação, onde todos trabalham, os eventos que são feitos, o esporte amador, as competições que são realizadas ali naquele bairro. Isso para a Nimeira é muito importante, onde quantos jogos que são feitos ali, foram feitos em todos esses anos, utilizando a parte de esporte do bairro. Então ali são vários, inúmeros fatores que ajudam a cidade e principalmente o bairro. Então jamais poderia deixar de ser atendido, jamais deixar de ser respeitado, e principalmente agora com a Comissão da Saúde, dando a pedido do vereador Zé da Mix, redobrada, realmente que possa cobrar, não só a questão de mosquitos, mas tudo aquilo que tem atrapalhado o bairro. Que realmente nós possamos cobrar, levar esse conhecimento ao Executivo, nossa Prefeitura, para realmente fazer ele exercer o papel de vereador, que é fiscalizar, que é cobrar, para poder fazer por bem do bairro, e principalmente por bem da cidade de Nimeira. Parabéns, vereador Zé da Mix, pelo seu requerimento, e vamos nessa linha, defender a cidade, buscar e fazer as nossas cobranças. Muito obrigado, presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Eu, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Ross. Boa noite, senhor presidente. Eu faço questão de me levantar e de parabenizá-lo. Esse é o Zé da Mix, que eu gostaria de ver mais vezes aqui. Antes de entrar na política, eu ouvia muito falar do nome do senhor, da sua atuação, e ultimamente vejo o senhor muito apático, muito aquado, então só me levanto para congratulá-lo, que nós sentimos falta desses Zé da Mix aí. O senhor precisava retomar essa postura mais crítica, mais independente, mais voltada para os benefícios da população, e eu confesso que há alguns anos eu me inspirei no senhor, e espero que o senhor não me decepcione. E ao vê-lo aí fazer uma propositura, fazer esse requerimento, a gente volta a ter esperança nas pessoas aí. Eu gostaria que o senhor retomasse aí, reachasse esses Zé da Mix aí, que a gente tanto admira. Parabéns. E mudaram minha foto no painel, Alessio, viu? Ficou, ó. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo ao executivo. Suspendo a sessão. A sessão está reaberta. Próximo requerimento. Requerimento 395, 2018. Requer informações ao Poder Executivo sobre o descarte de pneus no município. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Esse requerimento, ele vem... O meu questionamento, eu gostaria que me informasse se há algum procedimento específico para efetuar o descarte de pneus no município, e se sim, como é realizado? E uma outra pergunta que eu faço, que informe se há um local para o descarte dos pneus e se há fiscalização. Eu estou muito preocupada com a questão ambiental na nossa cidade. Então, é um assunto que eu vou estar sempre falando, já coloquei isso na minha pauta, porque é um assunto que, às vezes, passa um pouco despercebido. E eu tenho, inclusive, muito interesse. Enfim, muitas pessoas precisam saber exatamente a forma, ainda, por mais campanhas que estejam acontecendo, mas a gente vê ainda o descarte, inclusive, de pneus, que é um grande problema ambiental, especialmente por conta do seu elevado tempo de deterioração, causando poluição ao solo, contaminando as áreas e, além de tudo, contaminando a atmosfera. Esses dias mesmo, já fiz algum requerimento também, querendo saber como estão as fontes, limpeza, onde estão essas fontes, quantas são. Mas hoje o assunto é os pneus. E se nós descartarmos de forma errada, os pneus jogados em qualquer lugar acumulam água, sujeira, gerando diversas doenças, como a dengue, a malária e a febre amarela. Por isso, pensando assim de uma forma consciente, no meio ambiente e na nossa cidade, fiz esse requerimento. Não conheço, senhor presidente, nenhum trabalho, nenhuma campanha realizada pela Prefeitura sobre o descarte consciente de pneus. Precisamos saber como são feitos esses descartes, se há local específico, se a Prefeitura trabalha efetivamente, como é feito, porque ela tem que fazer a sua parte também. Mas também não posso deixar aqui de dizer que não é só a Prefeitura, a população também que está nos ouvindo, que atentem muito a esse fato, inclusive, é muito interessante a gente às vezes falar que a Prefeitura, a Prefeitura sim, tem o seu papel, mas a população também tem que se ater quando se tem aí um pneu, que trocou-se um pneu, não sabe o que fazer, procure na própria Prefeitura. Enfim, eu gostaria realmente que tivesse uma campanha, porque todos nós que temos carros sabemos que uma hora ou outra a gente está trocando pneu. E para onde estão indo esses pneus? Então, eu tenho uma preocupação muito grande na questão ambiental, na questão de como tem sido feito na nossa cidade. Por isso, eu solicito realmente através desse requerimento e gostaria que não demorasse muito o retorno para que a gente pudesse ter esse conhecimento. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Desejo discutir. Desejo discutir também. Uma palavra ao vereador Estevam, depois vereadora Érica, depois Cleiton Silva. Senhor presidente, novos pares, público presente, vereadora, parabéns pelo requerimento. Eu acho que sim, o município tem que desenvolver programas da reversibilidade do lixo. Mas também coloco aqui a questão da responsabilidade dos borracheiros. Então, muitos deles já fazem o procedimento de descarte ou recuperação ou a própria venda da estrutura do pneu para empresas que fazem a remodelagem do pneu. Sim? Boa parte. Obrigada pela parte. É importante essa colocação sua, vereador Estevam, mesmo porque eu fiz um requerimento que eu gostaria de ter todos os borracheiros da nossa cidade, se eles estão, se a prefeitura tem esse cadastro de todos os borracheiros e de quanto em quanto tempo é feito fiscalização. Então, foi boa a sua colocação. A gente já está trabalhando também nesse sentido. Muito obrigada. Perfeito. E até para contribuição, é porque eu tenho familiares que trabalham na área, e eu sei que existe essa reversibilidade. Então, quando ele faz a troca do pneu do veículo e ele até questiona o usuário se ele quer levar o pneu embora ou não e se, caso o pneu fica no estabelecimento dele, ele já tem os encaminhamentos com relação ao pneu. Isso é importante. Mas tem aquele usuário que não quer deixar o pneu no estabelecimento, quer levar para casa e aí, de repente, não sabe o que fazer. Fica lá guardando em casa, às vezes, acumulando água parada e tudo mais. Então, é assim, de fato, tem que ser feito um programa de conscientização. Tem que, sim, buscar informações, mas também questionar essa fiscalização com relação aos estabelecimentos. Ok, presidente? Muito obrigado. Érica Tante. Senhor presidente, nobres pares, até sobre esse assunto, a importância de uma ação que deve nascer dentro da Comissão de Direitos Humanos, que é a divisão para que possamos todos nós nos atualizarmos e a grande demanda do que deve vir a esta casa quando se fala de meio ambiente, quando se fala de bem-estar animal, que seria a criação de uma comissão permanente para que se envolvesse... Desculpa, vereador Cleito. Para que se envolvesse mais nesses assuntos. Um dos grandes problemas que temos quanto a resíduos sólidos é exatamente a logística inversa, que é o retorno de todo esse material criado, fabricado, para que se retorne. Quanto a lâmpadas, quanto a pilhas, pneus, é um grande problema que não enfrenta só a cidade de Limeira. O Brasil inteiro ainda não avança da forma como deveria avançar no que tange a logística reversa. Então, é extremamente importante. sabemos que pneus guardados de formas incorretas podem acabar sendo um grande criador de dengue e isso vem. Os ecopontos é uma colocação extremamente importante também para que a gente tenha... que a população possa fazer o descarte, embora ainda estamos jogando nas costas do município, algo que poderia estar sendo pensado em forma de logística reversa, exatamente porque a quem produz deve receber entre aspas o lixo criado. O vereador Clayton deseja, pois não, vereador Clayton. Eu ia até discutir depois, vereadora, mas como a senhora falou sobre o que nós estamos discutindo na Comissão de Direitos Humanos, eu acho interessante nós sairmos primeiro em relação ao meio ambiente, porque eu vejo que toda sessão nós temos pelo menos um ou dois requerimentos que falam sobre meio ambiente e essa preocupação com o descarte, seja ele de pneu, seja ele de plástico, eu vi um projeto do vereador Nilton em questão do canudo, eu me preocupo muito com o descarte de construção, então eu acho que a gente tendo essa discussão em separado, tendo uma comissão, eu acho que esses assuntos a gente consegue abordar e fico muito feliz dos nossos vereadores preocupado com o meio ambiente, preocupado com o futuro da cidade de Limeira, porque isso que nós vamos plantar agora vai ser nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que vão poder colher isso daí, então fico muito feliz e só queria lembrar que nós estamos já fase final do projeto da comissão do meio ambiente, obrigado vereador Érica. Imagina vereador Clayton sempre à disposição, mas realmente é essa colocação, a necessidade e a gente tem que saber, temos que ter um olhar para os assuntos que vão vir a esta casa, o pessoal fala que são assuntos de moda, não, são assuntos de necessidades que vão ser mais preementes para que a gente possa até nos capacitar nesses assuntos e uma comissão creio ser de extrema importância, porque a cada um que participa de uma comissão sabe o quanto de conhecimento a gente ganha participando ativamente da comissão e o quanto a gente pode contribuir. Então são assuntos do bem-estar animal também, a vereadora Constância também faz bastante trabalho referente a isso, também é um assunto que necessariamente vai passar pela Câmara Municipal e com grande quantidade. Então, creio que é necessário urgentemente que façamos a aprovação da criação desta comissão que deve colocar alguns assuntos que estão relacionados e que a gente possa trabalhar nisso de resíduos sólidos. Realmente, eu ainda insisto e persisto na ideia que os ecopontos deveriam ter um horário além do horário comercial, porque quando alguém quer fazer esse descarte, muitas vezes depois do trabalho, acaba encontrando fechado esses ecopontos. Então, e aí o que acontece, as pessoas acabam jogando isso em local impróprio, muitas vezes até na porta do ecoponto. Nós tivemos uma situação muito difícil de lixo e me desculpa, volto a falar em outra oportunidade. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir, presidente. A palavra, vereador Vaguinho. Eu quero parabenizar a vereadora Constância por esse requerimento e dizer que em 2017, a prefeitura de Guapimirim recolheu 48 toneladas de pneus no município dela. Um requerimento que foi me passado agora, a resposta pela prefeitura, justamente cai nessa situação que a vereadora Érica acabou de relatar, que é a dificuldade da logística reversa. Se você fabrica, você tem que receber aquilo que você está colocando no meio ambiente, que foi a resposta, uma das respostas do meu requerimento referente ao lixo eletrônico. Mas, se essas empresas não recolhem, deve ser feita alguma ação pela prefeitura, pelo meio ambiente, de conscientização, de recolhimento desses itens que estão degradando o nosso meio ambiente. Recentemente, após a fala do senhor José aqui na tribuna, eu recebi em meu gabinete e ele me disse, vereadora Constância, que há um projeto dentro do grupo de trabalho deles que vem fazendo esse recolhimento desses pneus, triturando e vendendo isso, e massa asfáltica. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita. Se a logística reversa não está funcionando, e aí eu recebo uma mensagem do senhor José, vereadora Érica, na sexta-feira, me perguntando aqui exatamente o que vocês estavam debatendo. Sabe me dizer se avançou a ideia de se criar a comissão permanente do meio ambiente? Então, que nós possamos fomentar o quanto mais rápido a criação dessa comissão nesta casa, que eu acredito que muito vai se contribuir para os assuntos que estão sendo debatidos nessa casa. Uma parte, vereadora? Uma parte. Está bem? Muito obrigada pela parte. eu, vereadora Érica, fico assim um pouco, eu gostaria realmente de ver como é feito hoje, porque, por exemplo, eu tenho um irmão que tem uma elétrica, e eu perguntei para ele o que ele faz com as lâmpadas. Então, o que acontece? As lâmpadas, a pessoa vai lá, no caso aí da logística de reversa que você fala, exatamente, ele vai lá e compra a lâmpada, quando queima a lâmpada, ele vai lá e compra a outra, o que ele faz com aquela lâmpada que ele tem que descartar? O que ele faz? E eu perguntei, vereador Vaguinho, e aí, o que ele faz com a lâmpada? Então, ele falou, as pessoas que trazem a lâmpada aqui, sinceramente, exatamente o lugar onde a lâmpada vai, eu não sei, mas, eu não lembro, não vou falar o nome da empresa, porque eu não sei o nome da empresa, ela vem aqui uma vez por mês e ela recolhe as lâmpadas queimadas. Então, vereador, eu não sei se de repente está faltando a nós nos empenharmos um pouco mais nessa questão e divulgar isso, por exemplo, está me vindo uma ideia que de repente fazer alguma coisa no sentido de que todos os estabelecimentos tenham lá alguma coisa citando a respeito, porque realmente não tem consciência disso muitas vezes da população. Muito obrigada pela parte. Eu acredito que com a criação dessa comissão nesta casa, esses assuntos vão ser tratados com muito carinho e cuidado pela comissão, então peço assim aos vereadores, deve estar na mão da Comissão de Direitos Humanos para que possa fazer o término desse projeto e nos apresentar o quanto mais rápido. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu quero. Com a palavra o vereador Nilton Santos. Mais uma vez, parabéns, vereadora Constância. Quero falar da consciência de trabalhar para que o meio ambiente venha a ser melhorado. Não é isso? Talvez, por um requerimento como esse, um projeto que a gente faz, parece uma coisa pequena, mas se nós nos unirmos, não é? Tem até uma música do Luan Santana que ele canta em 2050, não é? Quem estará lá em 2050 para ver como que o meio ambiente está, né? ele fala de um amor que ele vai falar em 2050, mas e a nossa, o nosso, o nosso planeta como estará em 2050? Então, eu acho válido e digo que o que nós plantarmos hoje no futuro nós vamos colher, nossos filhos, nossos netos, enfim, temos que ter essas políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Eu, quando estive como presidente aqui, eu tive um ato de trocar o copo descartável por uma canequinha para cada funcionário. O vereador José Damix veio posteriormente com a inovação de colocar nos coletores de pilhas, não é? Eu vi também arrumando aqui o jardim da Câmara e usando pneus para poder fazer os jardins válidos, parabéns. Então, todo vereador que tem essa intenção, que tem essa vocação para melhorar o meio ambiente, nossa, o clima agradece, a terra agradece, o mar agradece, os rios agradecem, a natureza agradece. Eu apresentei o projeto, vereadora, semana passada e depois vou colocar lá o nome de todos os vereadores e faço questão que todos assinem para que a nossa cidade também venha entrar nesta linha de proibir os canudos plásticos. Hoje nós temos 300 mil pessoas na cidade de Limeira, vamos supor que se a metade usar, são 150 mil canudos jogados no meio ambiente. Ah, mas dá para reciclar, ninguém recicla canudo, joga tudo no meio ambiente, inclusive o McDonald's já aboliu os canudos de plástico e vai passar a fornecer canudo comestível ou até mesmo de papel como já se faz com os copos. Está certo? Parabéns, vereadora Constância e vamos em frente. Continua a discussão. Vereadora Constância Félix, cerca de 15 dias o senhor José de Oliveira esteve aqui e acompanhado dele que algumas pessoas entre eles tinha o senhor chamado que eu conheço ele por baiano dos pneus. Ele é o responsável pela retirada dos pneus aqui na cidade de Limeira, um acordo, eu não sei, uma parceria que foi feita e no ano passado ele tirou 980 mil toneladas de pneus aqui da cidade de Limeira. Mil toneladas. 900 mil, 900 mil toneladas. 900 mil quilos e... 900 toneladas não. 900 mil quilos de pneus foram retirados foram retirados, 980 mil quilos de pneus foram retirados aqui da cidade de Limeira. Então, é esse trabalho e o José de Oliveira disse que essa parceria que ele fez com o baiano dos pneus que seria o responsável da retirada na cidade inteira, na cidade, em todas as borracharias da cidade. todas as borracharias da cidade. Só estou explicando isso aí porque ele veio trazer os dados do ano passado. Está certo? Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Está aí. Continua em discussão. Não havendo a executivo. Questão de ordem. Uma questão de ordem, vereador. Clayton Silva. Até pelos avançar das horas, como combinado com os líderes, peço para que seja invertida a pauta e seja lida as moções. Questão de ordem, senhor presidente. Eu preciso... Só... Preciso fazer a questão de ordem da... A inversão de pauta para a leitura das moções. Marco Xavier. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Darcy Reis. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Hélder. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. A leitura das moções conforme foi deliberado pelos líderes. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, a vereadora Lubogo. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria que registrasse em ata o meu pedido de votação da moção número 112. Assim como há poucos atrás, por ser um motivo de doença, de motivo público da cidade, assim como o requerimento do senhor foi lido agora há pouco com a anuência dos líderes, eu também peço a anuência dos líderes para que a minha moção seja lida no dia de hoje. Vereadora, eu respeito muito o seu pedido. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para a leitura do requerimento, eu fui lá com o senhor Marco Xavier, que ele estava atendendo uma pessoa, eu fui pedir para ele se ele podia fazer o pedido. Eu fui com o Toninho Franco, eu fiz o pedido para ele, eu fui com o Hélder do Taxi, eu fiz o pedido para ele, eu fui com o Leomão da Jeová Rafa, eu fiz o pedido para ele. Então, eu fui conversar, primeiramente, com os líderes para ver a situação que era um caso que estava acontecendo no bar de Jaguari. Então, foi isso que aconteceu, vereadora. Eu vou colocar o seu pedido em discussão. com a inversão de pauta, que moção, vereadora? Da moção de apelo número 112. Antes, depois, a gente faz aí, tem uma moção de pesar, vereadora Érica Tanque. Moção de pesar 114, 2018. Moção de pesar pelo falecimento de Deise Georgina Froline. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Eu quero discutir. Com a palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, novos espaços, plateia presente. Eu realmente fiz essa moção por se tratar de uma pessoa que não só a mim foi muito presente, mas como ela, um trabalho que ela faz, que ela fazia e que realmente ajudava muitas pessoas. Essa pessoa, a Deise, foi para nós, evangélicos, principalmente da presbiteriana, não só. Ela foi a uma pastora, uma pessoa que estava sempre ao lado daquelas pessoas que sentiam, dependiam de uma oração, que gostaria de ter um pastor do lado. eu digo que a Deise, para mim, ela foi uma pastora. No momento que eu mais precisei, que é aquele momento onde você não consegue ter ninguém do seu lado, eu tive a Deise, que era aquela que orava todos os dias, que passava uma mensagem de carinho e que me dava força e foi uma pessoa extremamente especial para a minha vida, para a vida da minha família. e até a semana passada, dois dias antes dela falecer, ela orava por mim e pela minha família. Mas eu não estou aqui só por causa, porque ela orava por mim, não. Eu estou citando ela porque eu sei do trabalho que ela fazia e quantas pessoas ela tinha no WhatsApp dela que ela fazia todos os dias era orar para um e para outro. Então, eu fiz essa moção de apelo para que eu pudesse, nessa casa, ter aí uma votação, eu gostaria que todos votassem, porque essa pessoa foi, agora faleceu na segunda-feira, foi uma, teve uma pneumonia e ela não percebeu que estava com essa pneumonia e praticamente em dois dias ela veio a falecer. Então, eu peço o voto de todos nessa moção. Muito obrigada, seu presidente. Continua a discussão. Não havendo a moção de pesar 114, ela vai a votação e o painel de votação está aberto. Senhores vereadores. Vereador Lu Bogo. Obrigado. Vereador Lu Bogo. Vereador Lu Bogo. Está encerrada a votação. A moção de pesar foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, em versão de pauta, versão de moção, número de moção, para que seja feita a leitura da moção 112. eu preciso da anuência dos líderes. Marco Xavier. Presidente, em função da necessidade, como já tenho usado esse critério para todos os requerimentos e inversões, é claro que eu aprovo essa inversão de discussão. Paninho Franco. Senhor presidente, tendo em vista também que tem outras moções a ser lida, eu quero respeitar o direito que sempre se segue, respeitar uma sequência das moções que se passam na frente da moção de pesar, então meu voto é não. Próxima moção. Está indeferido o pedido do vereador. Está de ordem, senhor presidente, eu peço suspensão do trabalho por um minuto. Está suspensa, sessão por um minuto. A sessão está reaberta. Próxima moção. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, vereador Wagner Barbosa. Eu tenho, a próxima moção é da minha autoria, eu peço o adiamento para a próxima sessão. Eu preciso da anuência dos líderes para adiamento da moção 107. Marco Xavier. Sim, presidente. Hélder. Sim, senhor presidente. Lemão. Não, senhor presidente. Próxima moção, a leitura da próxima moção. Moção nº 107, barra 2018. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Mário Celso Botion para que seja disponibilizado devido espaço físico para instalação da FATEC, Faculdade de Tecnologia em Limeira. Vereador Wagner Barbosa. Está em discussão a moção de apelo nº 107 ao prefeito municipal Mário Botion para que seja disponibilizado devido espaço físico para instalação da FATEC em Limeira. Está em discussão. Não havendo o vereador queira discutir, ela vai à votação e o painel de votação moção nº 107 está aberto. Pode ir o franco. Está encerrada a votação. A moção 107, barra 2018, ela foi aprovada pelos vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção nº 108, barra 2018. Moção de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Márcio França, para que sejam liberados no orçamento 2019 recursos à licitação para depósito e guarda de veículos aprendidos em Limeira. Vereador Wagner Barbosa. Está em discussão a moção 108. Moção de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Márcio França, para que seja liberado no orçamento 2019 recursos à licitação para depósito e guarda de veículos aprendidos em Limeira. Está em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leomão da Jeová Rafa. Senhor presidente, vereadoras e vereadores e público presente, nós estamos com um problema sério sobre a apreensão de veículos, que hoje nós temos a União Resgate, que faz essa apreensão e muitas das vezes faz a apreensão sem custo, acaba tendo que recolher o automóvel e fica lá parado, aí não consegue. A parte do leilão é demorado, a parte de receber do Estado, enquanto que o governo, que antes Geraldo Alckmin, tinha lá um propósito de fazer essa liberação desse valor para que pudéssemos ter um lugar para apreender os veículos. Daqui a pouco, vai acontecer igual em algumas cidades que o veículo tem que ficar na rua ou em frente à delegacia. E ninguém consegue sobreviver sem receber pelo trabalho feito. E na nossa cidade, o único que tem feito isso e já fez outras vezes com veículos que estavam no pátio municipal, tem que fazer aquele recolhimento daqueles veículos. Então, eu acho que é uma moção de suma importância para que o governo faça essa liberação dessa verba para o ano de... Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, de suma importância essa moção. Nós temos vários setores que demandam coisas estaduais e que acaba a prefeitura tendo que assumir. E, segundo a informação, e aqui vou pedir a confirmação do vereador Vaguinho, não tive ainda acesso, o governador estaria presente na cidade de Limeira. Motivo que falo para que possamos entregar essa moção aprovada, com certeza, nesse plenário, para que a gente possa entregar do vereador em mãos ao governador para que tome providências e aqui também falo de outros assuntos. Poderíamos aproveitar a oportunidade para que possamos passar ao governador os pedidos necessários nos casos em que o Estado tem não feito o dever de casa na cidade de Limeira. Então, depois, só peço que o vereador confirme, eu estava conversando com ele ali atrás, eu não tive acesso ainda, mas que o governador estaria na cidade de Limeira. Muito obrigada, senhor presidente. Só uma parte? Pois não, pois não, vereador. Muito obrigada. Essa informação foi nos passada ao nosso e-mail pela prefeitura de Limeira. Marcio França, prefeito Botchon, governador estadual de São Paulo, participa amanhã, dia 26, às 15h, da abertura da agenda Limeira. na Acil, na auditória da Acil. Muito obrigada. Eu não tive acesso ainda a essa informação. Como o vereador Vaguinho me disse ali quando eu estava subindo as escadas, acho interessante que possamos passar, nem que seja para assessoria, se não tivermos acesso ao governador, pudéssemos passar alguns pedidos pertinentes aos serviços estaduais em nosso município, passar pelo menos à mão da assessoria do governador. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Estevam Nogueira. Senhor presidente, nobres pares e público que nos acompanha, na verdade, essa é uma demanda, vereador Wagner, que o senhor bem sabe, também estou muito a par desse problema que, inclusive, vereador, nós já movimentamos diversos entes para que possamos ter esse assunto resolvido. Estive com o deputado Carlos César, que hoje ele é líder do governo do estado de São Paulo, e também já repassei essa demanda para ele, solicitei, estive no gabinete dele em Sorocaba, solicitando, e passando, é que esse problema não é só de Limeira, o vereador sabe que é um problema de várias cidades, mas que em algumas outras já se começaram a ter lotes para esse tipo de licitação. Então, é seguir o mesmo molde, ou como também instalar um novo modelo para que justiça, para que a polícia e outros entes possam se remodelar para que tenha um serviço de apreensão e remoção de veículos e, na verdade, mais eficiente. Então, é uma demanda que já levei ao deputado Carlos César, que se comprometeu a falar com o governador Márcio França. Toda a oportunidade que tivermos de levar isso para o Márcio, para que essa situação possa ser resolvida o quanto antes, porque o prestador de serviço que faz isso aqui em Limeira, inclusive, vereador Lemão, para você ter uma ideia, ele é notificado com relação a dengue, porque ele tem que manter os carros limpos, ele tem que manter os carros esvaziados, porque ele está lá no pátio dele, ele fez o serviço, não recebeu nada por isso, certo? Mas ele tem que manter o carro limpo, porque ele assumiu o problema, mas, ele tem sido notificado para que ele mantenha o pátio limpo. veja bem, ele está fazendo um serviço de graça, não recebe nada por isso, e ele é notificado e corre o risco de ser multado, se caso não cumprir, é lógico que a questão da saúde é muito maior do que isso, ele tem consciência disso, tanto é que todas as notificações que são feitas lá, ele corre atrás para fazer, mas, é um problema que se arrasta, inclusive, o doutor Barriquello já se comprometeu também a mover todo o esforço da parte do judiciário para que a situação seja resolvida. O próprio doutor Barriquello falou assim, não faça mais o serviço, não recolha mais os carros, mas, ele acaba fazendo, por quê? Vai deixar o carro abandonado aí na cidade? Então, ele acaba fazendo, mas, vamos aprovar essa moção, vereador Wagner, para que nós possamos ter esse problema resolvido o quanto antes. Já se arrasta há muitos anos, muitos anos, precisa ser resolvido. Já tivemos dois governos, Geraldo Alckmin, que não foi resolvido. Temos aí agora, nesse mandato, tampão do governador Marcio Franz, espero que seja resolvido. Se não, vai ainda ficar para o próximo governador, que não sabemos quem será eleito aqui no Estado de São Paulo. mas fica aí o registro, adiantamento do meu voto, com certeza favorável. Precisamos ter urgentemente essa situação resolvida, porque o prestador fez o serviço, não recebeu nada por isso, e os carros ficam lá, no pátio, amontoados, um em cima do outro, e outro, ele acaba se responsabilizando por um bem. Se lá na frente, o proprietário desse bem vier, requerer, ele tem que devolver o veículo intacto, por um serviço que ele não recebeu. Então, ele tem que promover segurança, tem que promover limpeza, e tudo mais, sem receber um tostão. Mas é isso daí, é uma questão que precisa ser resolvida o quanto antes. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton. Senhor presidente, segundo o artigo 58 do regimento interno, que diz que o líder em outras atribuições regimentais tem as seguintes prerrogativas, no inciso terceiro, em qualquer momento da sessão, usar a palavra para tratar de assuntos de relevância e urgência de interesse e conhecimento da Câmara, salvo que se estiver procedendo à votação ou houver orador na tribuna. Como não há nenhum desse impedimento, eu peço como vice-líder do bloco PCMDB os dez minutos para que eu possa falar. Vereador, a hora que a gente terminar a moção 108 que nós estamos discutindo, eu não posso... Não, mas aqui diz a qualquer momento, o regimento interno é claro, em qualquer momento da sessão. Nós estamos discutindo a moção 108. Pode ser feita... Eu termino a moção 108 e depois nós partimos. Vereador, não existe... O senhor está... O senhor está confundindo as coisas, o senhor vereador. Não, o regimento interno diz em qualquer momento. Não, o regimento interno diz que a qualquer hora o senhor pode dizer, o senhor pode fazer, usar como vice-líder. A qualquer hora, desde que o assunto que esteja... Estamos discutindo uma moção nesse exato momento. depois disso, que a moção for discutida, for aprovada ou não, o senhor pode fazer esse... usar desse... Obrigado pela aprovação. Eu aguardo, então, a moção. Está certo? Obrigado, presidente. Continua em discussão a moção 108. Quero discutir. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, em nome dos pares, por presente, faço essa moção ao governador Márcio França, solicitando atenção, realmente, que seja aprovado aqui nessa casa, mas eu gostaria de destacar que eu já estive pessoalmente, vereadora Érica, despachei na semana retrasada com o governador Márcio França, eu já protocolei documentos pessoalmente com ele duas vezes, no próprio gabinete do governador, já estive com o secretário de Segurança Pública do Estado, estive também com o governador em Americana, juntamente com o deputado Carlos César, no mês passado, retrasado, em abril, conversando com ele, que o Carlos César é do PSB, do meu partido, e juntamente com o governador Márcio França, estavam juntos, e também foi discutido. E também com o delegado de polícia da cidade de Nimeira, Tucumante, foi enviado também um ofício desse vereador à Secretaria de Segurança Pública, qual mandou resposta, governo do Estado, delegacia, polícia, enfim, todos os departamentos possíveis e impossíveis, nós protocolamos e solicitamos também apoio dos deputados e principalmente do governador e do secretário de Segurança Pública e da Polícia Comando Geral, que nos remete os documentos. Então, o processo é grande, é uma questão que tem que ser decidida e resolvida na cidade de Nimeira. Também conversei com o juiz doutor Barrichello, conversei principalmente com o doutor Tucumante, que vai estar sendo prejudicado na nossa cidade, a questão de todos os carros que foram parados pela polícia ou tiver algum problema para poder ser guinchado. Então, vai ficar sem autorizar, sem alguém para poder remoção, porque hoje é feita de uma forma voluntária pelo Ismael Guincho, hoje, União Resgate, que faz esse trabalho há muitos anos para ajudar o município, que faz parte de uma empresa de Nimeira que ajuda para não entrar em caos, num caos essa questão. Mas, tenho debatido isso com o governador, inclusive, ele está vendo junto com o pessoal da secretaria para tentar resolver o caso de Nimeira. E eu já tenho essa posição que isso vai ser resolvido, é uma posição do próprio governador que quer que isso aconteça. Inclusive, nós demos o título de cidadão limianense para ele, foi aprovado por essa casa, também nós estamos conversando, discutindo, estará aqui no mês de julho para poder também, dia 11 de julho, receber esse título de cidadão limerense. E discutir também esse caso que é principal que são as questões do guarda-carro e da questão e da questão do guincho. É uma questão que está sendo voltada, está sendo discutida pelo governo, pelo governador Márcio França, que tem o interesse, inclusive, de atender os pedidos da cidade de Nimeira, ele se colocou à disposição e que vai resolver essa questão. e tenho certeza que em um curto tempo de espaço, Nimeira já foi feito um processo licitatório para os municípios, a única questão é remanejamento de verbas. O Estado está na questão segura, por enquanto, porque da questão do valor do total da licitação. a partir desse momento, aí sim vai ser liberada. Então, eu peço o voto favorável de todos para que nós possamos realmente definir de uma vez essa questão do... Uma parte, vereador? Pois não, vereador? Sim. Inclusive, vereador, todos, conforme eu já te falei, todos os entes já estão sabendo, inclusive o jurídico aqui do município de Nimeira, também já está sabendo do caso, fizemos um requerimento para que a prefeitura pudesse se manifestar e provocar também, tanto o judiciário quanto o governador, seja quem for. Então, o jurídico daqui de Nimeira também já está sabendo para que essa movimentação possa sim ser validada e nós consigamos resolver esse problema. também. É, mas o governador já se prontificou e vai resolver, independente de manifestação ou não, porque a única questão que ele comporta hoje é a questão de orçamento do Estado. Conseguindo liberar a questão do orçamento, Nimeira será contemplada com esse valor para poder fazer essa licitação e, consequentemente, resolver esse problema tão sério para poder judiciário e polícia civil da cidade de Nimeira. Obrigado, presidente. A moção, ela vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Infelizmente, infelizmente, devido ao horário, está encerrado o expediente. A sessão está suspensa para que o núcleo de cerimonial prepare a mesa para a solenidade de entrega do diploma de gratidão e medalha mérito cívico 15 de setembro à Associação Beneficientes Cirurgiões da Alegria. A sessão está suspensa. Legenda por Sônia Ruberti